Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindas à apresentação de trabalhos agora da quinta jornada de integração do IFES. E já dando início as apresentações, meu nome é Tamires, eu serei a coordenadora aqui da sala. E estamos aqui com a Samanta, que vai iniciar a apresentação dela, e a Linn, que está como avaliadora. Samanta, a palavra é sua, você tem oito minutos para apresentar e mais cinco para responder as perguntas da avaliadora. Ok? Então pode começar. Tá bom, porque nós estamos te ouvindo. E agora, vocês conseguem me ouvir? Agora, perfeito. Foi. Obrigada, desculpa. Boa tarde, meu nome é Samanta Delima Augusto. O meu plano de trabalho é a atividade citotóxica do extrato de pele com brasiliense em células de câncer cervical, com a linhagem RILA. E a minha professora orientadora foi a Marcela Porto Tavares. Bom, o câncer, ele é um termo utilizado para designar um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento rápido e desordenado de células. Essas células, elas vão se agrupar e vão invadir tecidos e órgãos vizinhos, e também podendo invadir órgãos distantes da origem tumoral. E esse processo é chamado de metástase. O câncer, ele pode se desenvolver em qualquer parte do corpo humano. Entretanto, alguns órgãos são mais antigidos que outros. Um dos tumores cancerígenos mais comuns em mulheres é o câncer cervical, também conhecido como câncer de colo de útero. De acordo com dados do Ministério da Saúde, esse é o terceiro tipo de tumor maligno mais comum entre mulheres e a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Essa doença é causada pelo vírus papiloma vírus humano, sendo que os subtipos HPV-16 e HPV-18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquirir esse vírus ao longo da vida. Então, com esses dados expostos, surge uma necessidade de se buscar novos métodos terapêuticos para essa doença. Os objetivos dessa pesquisa. Bom, como objetivo geral, nós tínhamos a avaliação da atividade antitumoral de extratos vegetais e linhagens tumorais humanas. E com os objetivos específicos, preparar diferentes concentrações de extrato da planta hipérico-brasiliense, desenvolver as técnicas de cultura celular, realizar ensaios de citotoxicidade e identificar possíveis mecanismos de ação dessa planta nessas linhagens tumorais. Para a metodologia aplicada nessa pesquisa, essa planta seria obtida na fazenda regional do Conde, em Jucuruaba, do INCAPÉ, e cerca de 100 gramas dessa planta seria submetida a secagem em surpa durante 48 horas a 40 graus Celsius. E após essa secagem, ela seria submetida ao processo de obtenção do extrato bruto hidroetanólico. Ai, meu Deus. Desconfigurou. Mas eu vou continuar aqui. Para a obtenção desse extrato bruto hidroetanólico, após essa secagem, essa planta seria submetida. Ela seria moída e moída de facas e, em seguida, seria submetida à extração por maceração em etanol 96% volume-volume até o seu esgotamento. Após esse período, o extrato que fosse obtido seria filtrado e concentrado em um evaporador rotatório, até que o sorvente fosse completamente removido, obtendo-se o extrato bruto hidroetanólico. Em seguida, esse extrato seria submetido à lavagem em hexano e o filtrado seria ser concentrado em evaporador rotatório para extração do solvente, obtendo-se a fração insolúvel em hexano. A fração insolúvel em hexano seria lavada, seria submetida à lavagem com acetato de etila e o filtrado seria concentrado em evaporador rotatório até a remoção completa do solvente e seria obtida a parte solúvel em acetato de etila. Após a submetenção, a fração insolúvel em acetato de etila, por fim, seria ressuspendida em água e seria liofilizada. Os produtos oriundos obtidos dessas extrações seriam armazenados em frasco âmbar sob refrigeração a 4 graus Celsius. Para a técnica de cultura celular, as células seriam mantidas em garrafas de 75 cm² em 15 ml de meio RPMI, suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% de solução estabilizada de penicilina e streptomicina. O cultivo seria realizado em incubadora, em atmosferas de 5% de CO2 para mimetizar as condições do corpo humano. Diariamente, essas garrafas seriam analisadas em microscópio óptico de luz invertida para avaliação dos aspectos do meio e das células em cultivo, bem como sua taxa de crescimento e sua confluência. Os ensaios de cetotoxicidade seriam realizados em placas de 24 poços e uma vez que a cultura apresentasse confluência e estivesse aderida, as células seriam tratadas com diferentes concentrações do extrato e a viabilidade da amostra seria analisada em câmara de Neubauer com a adição da solução de azul de tripano. Agora os resultados dessa pesquisa. Infelizmente, devido à pandemia de Covid-19, não foi possível realizar nenhum dos experimentos de forma presencial nos laboratórios. Mas como uma forma de aprofundar nossos conhecimentos prévios e adaptar a iniciação científica para o modo virtual, nós realizamos diversas atividades para aprofundar esses conhecimentos, para adaptar essa IPC. Dentre essas atividades, nós realizamos aulas de conteúdo teórico sobre técnicas de cultura celular ministradas pela aluna Priscila Neres. Nós também realizamos, juntamente com nossos professores orientadores, discussões de artigos relacionados com o nosso plano de trabalho a fim de assimilar o conteúdo do mesmo. e sanar dúvidas que eventualmente surgiram. Com uma forma também de divulgar o trabalho realizado pelo Laboratório de Ciências Biométricas, o LCBM, em uma forma de divulgação científica, o grupo criou uma conta na rede social Instagram, o arroba lcbm.ifes, para fazer essa divulgação científica. e semanalmente cada aluno realizava postos semanais sobre o seu plano de trabalho. Como forma de concluir, as reuniões, apesar de não ter realizado o projeto de forma presencial, as atividades realizadas de forma virtual foram essenciais para que eu pudesse adquirir conhecimentos, novos conhecimentos e aprofundar aqueles que eu já possuía. E, além disso, a experiência de participar de um grupo de pesquisa foi enriquecedora para o meu desenvolvimento como futura pesquisadora, pois me auxiliou a ter uma visão mais ampla em relação à pesquisa científica e à carreira acadêmica. E, por fim, gostaria de agradecer a minha orientadora, Marcela Porto, pela oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa, ao LCBM e ao IFES, pela oportunidade de me inserir na área científica. E, por fim, nós realizamos uma visita ao laboratório LCBM como uma forma de conhecer o laboratório e o ambiente que nós realizaríamos na nossa pesquisa. Muito bem. Samanta, você falou no tempo certinho. Então, a gente vai abrir para a Aline fazer as suas considerações. Muito obrigada, Samanta. Eu que agradeço. Vocês conseguem me ouvir? Direitinho. Sim. Oi, Samanta. Parabéns pela sua apresentação. Você falou muito bem, foi muito conciso e esclarecedor. É uma pena, né? É uma pena que a pandemia tenha atrapalhado tanto. Eu acho que vocês teriam aprendido muito. São técnicas muito valiosas de se aprender. Tanto preparação de extrato. Não sei se vocês iam participar da coleta, mas a preparação de extrato é bem bacana. Vocês são do curso de farmácia, né? Biomedicina. Biomedicina. Então, seria muito proveitoso para vocês aprenderem sobre isso. Os ensaios, as técnicas e também, talvez, quem sabe, ter encontrado uma atividade sintotóxica ou não, né? Nesses células tumorais. E propor um mecanismo de ação, quem sabe, como era o seu objetivo específico. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, todos esses encontros. Nosso grupo de pesquisa também se adaptou dessa forma. A gente se reunia em grupos online e a gente fez estudos mais pesados durante a pandemia. Aprendemos muito e desenvolvemos muito a nossa parte teórica. Espero que agora vocês consigam, presencialmente, efetuar esse projeto. Também espero. Assim espero também. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Então, muito obrigada, Lini. Muito obrigada, Samanta. Vamos dar seguimento aqui, né? Às apresentações. Eu gostaria de chamar a Priscila Alves Neres, que ela se encontra presente. Gostaria de pedir que todos abrissem as câmeras. Olá. Estamos conseguindo ver. Como é que faz aqui a apresentação? Eu estou apresentando? Sim, estamos vendo. Eu estou com uma voz um pouco ruim, porque eu estou com uma gripe, tá? Mas se eu tossir aí, desculpa todo mundo. Só um momentinho aqui. Só um momento para preparar aqui. Eita. Olá, meu nome é Priscila. Sou aluna do IFES Vila Velha, biomedicina. Minha orientadora foi a Marcela Porto. Meu trabalho visou avaliar a atividade citotóxica do extrato de hipéricum brasiliense em linhagens de câncer de mama. A linhagem que nós utilizaríamos é a linhagem MDA-MB-231, que é uma linhagem triplo negativa. O câncer tem como principal característica a divisão descontrolada. Então, essa divisão, ela acaba afetando o nosso organismo, porque essa célula sofre mutação, ela não consegue controlar essa multiplicação e, por conta disso, pode ocorrer a migração de células para outros tecidos e ocorrer, então, a metástase. O câncer de mama é o segundo câncer mais incidente no mundo, é o câncer que mais acomete mulheres e ele é a principal causa de morte de mulheres no mundo. É um câncer de extrema relevância, né? Segundo os dados do Inca, esse dado é de 2020, eles fizeram uma estimativa que ocorreria mais de 66 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio 2020-2022. E a gente tem que dar uma atenção a esse dado, porque durante a pandemia houve uma negligência, né? Na questão da busca do tratamento, as pessoas não estavam indo ao hospital para fazer o diagnóstico. Então, pode ocorrer de ter um diagnóstico mais tardio por conta desse problema. E o câncer triplo negativo, ele é um câncer mais resistente, porque ele não tem fatores de receptores hormonais. Ele não tem receptor de estrogênio, progesterona e receptor R2. E uma das principais formas de iniciar o tratamento de câncer é verificar se tem esses fatores de crescimento, porque o tratamento, ele vai bloquear esses receptores e atrapalhar o crescimento dessa célula. Como esse tipo de câncer, ele não tem esses receptores, acaba que ele tem menos possibilidade de tratamento, né? Menos opções. Então, é importante que a gente busque novas alternativas de tratamento, que pode ser através das plantas medicinais. A gente iria avaliar que é a planta hipéricom-brasiliense, né? É uma planta presente no nosso país, inclusive aqui no Espírito Santo, ele está presente na região sudeste, na região sul. A literatura já descreve essa planta com atividades anticomicrobrianas, cicatrizantes e até propriedades anticancerígenas. Já tem alguns estudos, né? Não são muitos estudos, mas já tem alguns estudos que comprovam essas propriedades medicinais dessa planta. Inclusive, um estudo que mostra que os fluorogrucinóis hexânicos, eles têm essa propriedade anticancerígena, né? O objetivo do nosso projeto seria avaliar a atividade antitumoral de tratos vegetais em linhagens tumorais, no caso, no meu estudo, o câncer de mama. A gente iria preparar diferentes concentrações do extrato da planta hipéricom-brasiliense, desenvolver a técnica de cultura celular e realizar os ensaios de citotoxicidade e identificar de que forma esse extrato estaria atuando nessas células, né? Os mecanismos de ação. A metodologia inclui a cultura celular, que iria utilizar essa linhagem que é a MDA, MB231, que é uma linhagem triplo negativa. Ela seria incubada em garrafas de 75 cm², né? Suplementadas com RPMI e também com soro fetal bovino, 10%, e um controle também com penicilina, né? Para evitar contaminações. Incubadas na incubadora, a 37 graus, 5% de CO2 para manter o equilíbrio ácido básico. A preparação do extrato. A gente trabalharia com as plantas que seriam secas a 40 graus por 48 horas e faríamos, então, a extração do extrato bruto hidroetanólico. É um extrato que contém todas as substâncias que possam ser extraídas dessa planta. Esse extrato seria, então, fracionado em três outros extratos. Um desses extratos é o extrato hexânico, é um extrato mais ecolar. Outro extrato seria o extrato um pouco menos apolar. E o último extrato é o extrato aquoso, né? Então, ele seria diluído em água. Então, a gente tem três extratos com diferentes substâncias presentes que conferem diferentes polaridades. O ensaio de citotoxicidade seria realizado em placas de 24 poços. A gente avaliaria o efeito citotóxico, que é a capacidade... A citotoxicidade é a capacidade desse extrato de matar essas células. A gente avaliaria esse extrato em diferentes concentrações e em diferentes tempos. Então, ficaria em diferentes concentrações e por tempos diferentes. A gente é 24 horas, 48 horas e 72 horas. Além disso, nós realizaríamos a contagem para a obtenção dos dados. A contagem seria realizada com a câmera de Neubauer, né? Utilizando o corante azul de tripó. Infelizmente, por conta da pandemia, os nossos resultados ficaram atrapalhados. Não tivemos como ir para o laboratório. Inclusive, no início do mês de maio, quando a situação melhorou um pouco, a gente pensou em ir para o laboratório, para fazer experimentos. Só que logo depois, no meio do mês de março, teve o agravante da pandemia, que já no mês de abril ficou totalmente possibilidade de ir para o laboratório. E como a cultura celular, a gente não pode iniciar o experimento, depois interromper, porque a gente não consegue parar o experimento no meio. Infelizmente, não foi possível ter resultados. Mas nós conseguimos realizar reuniões quinzenais através do MIT. Além disso, fizemos a cotação dos reagentes importantes para a nossa pesquisa, para o nosso laboratório. Fizemos a discussão de um artigo científico de relevância para a nossa pesquisa. E a criação do nosso Instagram do laboratório, que é o lsbm.ifes. Esse Instagram, ele visava divulgação científica, para a gente poder falar sobre... A gente estava discutindo no nosso laboratório para a comunidade, e a gente pôde fazer isso através de posts, né? Esse foi o post que eu publiquei sobre câncer de mama. E eu também ministrei aulas de cultura celular para alunas, tanto do nosso laboratório, como de uma outra pesquisa que também estava sendo desenvolvida, que utilizaria a aula de cultura celular. Então, eu falei sobre cultura celular, protocolos de biossegurança e protocolos da cultura celular. Fiz também uma realização, uma revisão da literatura, né? Para avaliar as substâncias presentes no nosso extrato, que poderiam ter no nosso extrato, né? De acordo com a literatura, o que era esperado. E também que a literatura falava sobre a propriedade anticancerígena. E a propriedade anticancerígena estaria relacionada a esses florogucinóides isolados do extrato hexânico. E eles teriam uma atividade antiploriferativa média de 4,84 microgramas por ml. Em conclusão, infelizmente, em decorrência da pandemia, ficou impossibilitado a realização dos experimentos, mas a gente pôde exercer outras atividades à distância. Foi a criação do Instagram, desenvolvimento dos posts, discussão de artigos científicos, cotação de reagentes e também as aulas de cultura celular, incluindo, inclusive, a revisão bibliográfica que foi realizada, né? Em conclusão, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? A equipe LCBM, a FAPS pela Bolsa e também a minha orientadora por toda a orientação durante todo o projeto. Opa, isso. Obrigada, Priscila, falando o tempo certinho. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para as considerações da Lina. Parabéns, Priscila, pela apresentação. Você apresenta muito domínio do seu trabalho. Muito boa a apresentação. Esclareceu bastante. Também é uma pena, né? Que vocês não tenham conseguido concluir. Eu acredito que vocês iriam gostar muito de fazer a parte prática. É muito importante a teoria também. Que bom que vocês se aprofundaram bastante no tema. e como que você como que você para a sua vida você viu essa essa experiência essa experiência do da realização desse trabalho da não realização desse trabalho mas de todo aprofundamento desse tema. Por que que você acha que estudar esse tema te acrescentou no seu curso? Eu já venho de uma outra iniciação científica que eu trabalhei com a mesma linhagem. Então já tem um domínio prático no laboratório, né? Ah, que bom. Então, infelizmente eu fico um pouco decepcionada por não ter resultado mas por outro lado eu tive um aprofundamento de literatura muito maior nesse semestre por já ter conhecimentos prévios da cultura celular que a gente foi porque na primeira iniciação a gente está aprendendo, né? Nessa segunda a gente vai aprofundar muito mais e eu com os trabalhos de revisão de literatura aprofundado na literatura eu acabei entendendo muito mais sobre a linhagem que eu trabalhava e sobre esses ensaios de pesquisa de citotoxicidade, né? Então foi benéfico foi benéfico, né? Não tenho sou grata infelizmente eu gostaria de ter resultados resultado sempre é melhor, né? O pesquisador sempre quer apresentar resultado mostrar o que ele fez, né? Mas eu estou satisfeita eu fiz parabéns pela sua pesquisa e apresentação muito obrigada muito obrigada eu estou tentando fechar gente eu não estou conseguindo não enquanto isso eu vou chamar a próxima pessoa tá? vou chamar Vitória de Almeida Pérez para apresentá-la o trabalho o trabalho tá conseguindo Vitória você tá aí? oi tô aqui pode compartilhar então estamos sim prontinho estamos vendo Vitória boa apresentação você tem oito minutos, tá? bom obrigada boa tarde meu nome é Vitória de Almeida Pérez eu vou apresentar agora o meu projeto que tem como título avaliação da atividade citotópica do extrato de medicina e rubra em células de câncer cervical em Agenrila que teve como orientadora a professora Marcela Porto Tavares então o câncer cervical ou também chamado câncer de colo de útero ele é um tumor maligno com grande incidência na população feminina brasileira sendo o terceiro tumor maligno mais incidente e a quarta causa de morte por câncer no Brasil o surgimento desse carcinoma ele tá muito atrelado ele tá extremamente atrelado com a infecção pelo papiloma vírus humano também chamado de HPV e essa imagem eu achei ela muito legal pra explicar sobre isso que a gente consegue ver que a infecção do HPV infecta as células que são normais e as células infectadas elas começam a ter uma mutação desordenada até realmente a própria formação do tumor do câncer e por mais que existam realmente diversos tipos de tratamentos e métodos de prevenção contra o câncer cervical ele ainda demonstra altas taxas de mortalidade e isso mostra uma grande necessidade de uma procura pra novos tratamentos e foi exatamente isso que foi proposto nesse projeto e por meio do uso da linhagem HeLa que é uma linhagem de células cervicais que realmente tem um amplo uso nas pesquisas e foi até a primeira linhagem celular que foi utilizada em pesquisas e entre os diversos tratamentos novos que estão sendo estudados o que tem mostrado resultados positivos e grandes benefícios como a grande oferta e o fluxo reduzido são realmente os fitoterápicos ou agentes quimioterápicos de origem natural e o uso das plantas regionais ele também acaba trazendo mais vantagens por conta do fácil acesso a algo que já está na natureza do nosso próprio ambiente e esse é o caso da medicina rubra que seria a planta que seria utilizada que é uma planta brasileira que ela é encontrada da região alagada de Restinga desde o Paraná até o Espírito Santo e ela apresenta diversos flavonoides de interesse fitoterápico que não tinham sido encontrados em outras espécies de miricine e sendo um deles o glicoside luteolina e o glicoside flavanol então com isso o objetivo geral da pesquisa foi a avaliação da atividade antitumoral do extrato vegetal de miricine rubra em células da linhagem rila e os objetivos específicos incluem preparar diferentes concentrações dos extratos da planta de miricine rubra desenvolver as técnicas de culturas do online realizar ensaios de tuto de oxidade e identificar possíveis mecanismos de ação então o projeto a gente consegue dividir ele em três etapas principais de metodologia a primeira seria a preparação do extrato que a miricine rubra seria obtida de uma hora também de sinal da fazenda regional do Conde do Incaper e as orientações em seguida para a preparação desse extrato seriam conforme o formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira a gente repetiria o extrato bruto hidroetanólico e a partir dele nós conseguiríamos três frações que seriam as que nós utilizaríamos que seria a fração solúvel em hexano a fração solúvel em acetato de etila e a fração insolúvel em acetato de etila a segunda parte do projeto seria a técnica de cultura celular onde as células seriam mantidas em garrafas de 75 cm² e cultivadas em meio RPMI com 10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina e septomicina o cultivo ele seria realizado em uma incubadora a 37 graus celsius e a atmosfera de 5% de CO2 até a subconfuência das células e é muito importante esse ambiente que é criado na incubadora porque ele torna ele é muito propício ao crescimento celular que é realmente o objetivo dessa etapa porque com as células crescidas em uma quantidade boa a gente consegue realizar o ensaio de estetotoxicidade que é a terceira etapa que seria utilizado o plato de 24 poços onde nós trataríamos as células com diferentes concentrações dos extratos de miricina e rubra e a viabilidade dessas amostras depois elas seriam analisadas em uma câmera de Neubauer com a adição da solução de azul de tripã o principal resultado esperado no projeto era a detecção de uma atividade antitumoral do extrato de miricina e rubra na linhagem celular HILA mas devido a situação de pandemia infelizmente a gente não conseguiu realizar as técnicas laboratoriais então houve uma mudança realmente no cronograma da pesquisa as atividades que a gente realizou não presencialmente foram reuniões quinzenais que nós discutíamos os projetos aulas sobre o cultivo que foram ministradas pela aluna Priscila Neres a gente apresentou os nossos planos de trabalho assim como fizemos cotações de produtos laboratoriais e algo que acho que foi muito benéfico nesse momento foi a criação do Instagram do LCBM do nosso laboratório que foi foi muito bom levar para as pessoas o que a gente estava fazendo e acho que isso traz uma proximidade também com a pesquisa para quem está de fora nós também tivemos discussão de artigos relacionados com os projetos que foram realizados em dupla eu realizei com a minha colega a Letícia e o o artigo que nós apresentamos falava sobre justamente um método diferente de utilizar o azul de tripan então isso foi acrescentou muito também ao projeto que é algo que seria a se pensar para próximos trabalhos então como a gente não teve resultados eu não consigo chegar a uma conclusão certa mas eu posso falar que foi muito visto na literatura de vários artigos que eu estudei que grande parte dos extratos vegetais já testados apresentam realmente um efeito histotóxico em células rila e que há maior chance dos extratos das frações mais puras terem maior efeito antitumoral mas com certeza é necessário mais estudos principalmente para compreender como a medicina e rubra se comportam porque é uma planta que não tem quase nada sobre ela é uma planta muito pouco utilizada e eu acredito que realmente essa experiência tem sido diferente por conta de não estar no laboratório mas de jeito nenhum ela foi a toa ela foi muito benéfica com certeza e eu agradeço principalmente a UIFES pela oportunidade de poder ingressar no ramo da pesquisa científica também agradeço muito a minha orientadora Marcella Porto e toda a equipe da LCBM e as meninas que fizeram as mesmas pesquisas as pesquisas com a mesma orientadora elas me estudaram muito nesse trabalho e é isso aqui temos algumas fotos das reuniões do dia que apresentamos o artigo e da postagem que eu realizei sobre células cílulas parabéns Vitória parabéns meninas vamos fazer um pouquinho diferente vamos chamar a Letícia para dar seguimento na apresentação e depois a Lili vai falar um pouquinho de uma forma geral bom? Letícia você está pronta? Estou sim deixa eu ver a câmera aqui vocês conseguem me ver? sim que difícil pode compartilhar sua tela que a gente vê vou compartilhar aos demais eu peço também que abram suas câmeras pronto vocês estão vendo? pronto pode começar se você quiser bom boa tarde meu nome é Letícia Montanha eu vou falar um pouquinho sobre o meu plano de trabalho que é sobre a avaliação da atividade citotóxica do extrato de Marcina e Rubra em células de câncer de mama também aliagem MDA MB231 a minha orientadora também foi a Marcela Porto como das meninas bom o câncer como já foi dito hoje ele é o crescimento desordenado de células acarretando uma possível danificação dos tecidos entretanto ainda pouco se sabe sobre a causa a formação e o tratamento dessa disfunção isso é negativo porque o câncer acaba tendo uma alta incidência e morte em muitas pessoas o câncer de mama especificadamente ele é o mais incidente em mulheres no mundo e apenas em 2020 estimou-se cerca de 2,3 milhões de novos diagnósticos e 15,5% dos óbitos desses no território brasileiro também é uma problemática porque em 2021 foram registrados cerca de 66 mil novos casos o que equivale a uma taxa de incidência de 43,77 casos por 100 mil mulheres aqui como vocês podem ver eu coloquei uma ilustração do que seria o câncer aqui nessas células ordenadas diferentes das células normais e aqui um gráfico do Inca de 2020 falando sobre a taxa de mortalidade por câncer de mama feminino especificadas por faixas etárias por 100 mil mulheres nesses anos de 1979 a 2019 a gente continua vendo que é de uma relevância intermitente infelizmente continua tendo uma incidência e uma mortalidade alta bom a detecção precoce e o início do tratamento adequado ele é extremamente necessário que de acordo com a OMS cerca de um a cada três dos casos que estiverem nesses enquadramentos podem ser curados e o tratamento para essa doença ele que seria quimioterapia que seria quimioterapia cirurgia radioterapia terapia hormonal elas podem apresentar efeitos colaterais nocivos ao paciente então é necessário que sejam feitos outras alternativas promissoras como a fitoterapia que oferece uma possibilidade de terapeuta coadjuvante de um modo mais natural e menos agressivo ao paciente e dessa forma a Marcine Rubra MF Freitas e Kinochita que é a planta medicinal aqui nessa imagem ela pode apresentar uma composição fitoquímica promissora porque já foi feito estudos por um professor do nosso campus que constatou que ela é promissora com compostos flavonoides e polifenais bom o objetivo geral da pesquisa foi avaliar a atividade antitumoral de estratos vegetais e meagens tumorais humanas e os objetivos específicos foi preparar as diferentes considerações dos estratos da planta desenvolver técnicas de cultivo solar realizar incitotoxicidade e identificar possíveis mecanismos de ação então de modo geral houve a preparação haveria a preparação desse extrato bruto etanoico da planta mercenirubra a técnica do cultivo celular das células MD EMDA MB231 seriam feitas com meio de suplementação RPMI suplementada 10% sorfetal bovino e 1% de antibiótico essas células seriam mantidas a um ambiente da incubadora 37 graus celsius e a atmosfera de 5% de CO2 elas seriam visualizadas no microscópio semanalmente e diariamente em alguns casos para avaliar o aspecto dessas células e a sua taxa de crescimento e confluência a partir do momento que as células apresentarem uma confluência boa e aderida elas seriam colocadas nas placas de 24 poços e seriam tratadas com diferentes concentrações desse extrato que previamente a gente fez depois a gente faria o que a gente chama de viabilidade celular a gente contaria as células que sofreram apoptose e faria análise desses gráficos para ver se o extrato ele tem potencial antitumoral ou não essa contagem seriam feitas em câmera de Neubauer com o corante azul de tripã bom os resultados e discussões infelizmente como todos nós por conta da pandemia a gente não conseguiu realizar os experimentos propostos e a gente fez uma adaptação dos procedimentos práticos para o teórico que foram reuniões semanais a qual na primeira semana a gente apresentou o nosso plano de trabalho para a gente entender melhor o plano de trabalho e depois houve a discussão de artigos relacionados ao nosso plano de trabalho para a gente conseguir entender na prática como seria o que iríamos fazer no laboratório e aqui foi o artigo que eu comentei discutir com a Vitória e a gente falou sobre esse artigo porque ele tem uma base nova sobre a contagem de aviabilidade celular com azul de tripã que posteriormente a gente pode até utilizar no nosso laboratório e por fim também nós realizamos a criação do Instagram e fizemos publicações semanais aqui temos o post que eu fiz sobre a técnica do cultivo celular e em conclusão apesar de não conseguimos apresentar os resultados que gostaríamos a iniciação científica ela foi benéfica e foi de bom tom em todos os âmbitos principalmente da aprendizagem de artigos científicos e da divulgação científica do Instagram propriamente dito agradeço o IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no rumo da pesquisa científica assim como os professores do IFES e o LCBM no geral aqui estamos nas fotos das reuniões que foram online e é isso obrigada muito obrigada Letícia pela apresentação foi muito boa agora eu vou dar a palavra para a Lia para fazer a consideração dos trabalhos então meninas já que eu observei que aconteceu a mesma coisa com todos e vocês pertencem a um grupo de pesquisa só e tem um tema muito parecido eu queria gerar uma discussão um debate entre as quatro pode ser? vocês vão conversando comigo sobre algumas dúvidas que eu tive durante a apresentação então eu achei muito bacana a apresentação de todas parabéns parabéns pelo esforço pela dedicação foi muito esclarecedor eu não fiquei com nenhuma dúvida em relação ao projeto é projeto porque ainda não foi efetuado então materiais métodos muito bons objetivos bem definidos parabéns eu queria saber se vocês o que vocês acham então que vocês teriam como principal resultado nesse trabalho e por que que o trabalho de vocês é novo é inovador o que que você já tem na literatura e o que que tá faltando na literatura pra vocês justificarem esse projeto eu acho que quer falar Pri? não pode falar fica à vontade eu acho que em relação a planta Marcini ainda tem muito pouco na literatura tanto que o último estudo acho que é de 1700 1979 acho que é e falta muito conhecimento por quê? porque é uma planta nativa do Espírito Santo e tem um pouquinho no rio só então é uma planta nacional a gente deveria valorizar a gente deveria ver desculpa mas a gente deveria a gente deveria estudar mais porque pode ser que ela seja promissora o nosso professor do IFES também já fez estudos com composições sabendo que ela é rica em polifenais que pode ser sim antitumoral e acho que em relação seria isso a gente esperaria um resultado positivo da pesquisa em relação a minhas células em relação ao meu estudo é muito sobre a planta como é feito o estudo da planta a hipéricom brasiliense ela tem poucos estudos o único estudo que a gente encontrou falando sobre a propriedade anticancerígena é esse estudo do Hildelgarra do França e ele é um estudo de 2003 e ele só avalia uma propriedade citotóxica mas não entende como essa planta vai estar atuando na célula e ele trabalha com outras linhagens não a linhagem da minha pesquisa que é uma linhagem triplo negativo então é importante no meu estudo entender sobre como essa planta vai estar dando efeito se ela tiver um resultado positivo também na minha pesquisa de que forma ela vai estar os mecanismos que ela pode estar atuando qual parte do extrato porque no estudo do Hildelgarra avalia o extrato hexônico a gente avaliaria outras frações desse extrato inclusive uma fração mais polar então a gente avaliaria mais aprofundamente e avaliaria também nessa outra linhagem que é a linhagem de classe de mama ótimo acho que vocês responderam pelas outras meninas muito obrigada obrigada maravilha meninas vamos dar seguimento né eu gostaria de chamar aqui o Gabriel Ravani do Rosário e Lucas Eduardo irão apresentar o trabalho deles Gabriel e Lucas vocês estão ali boa tarde estamos aqui sim pode ligar a âmbita de vocês por favor tá me vendo certinho pode compartilhar o material vou compartilhar tá vendo o material certinho apareceu aqui bom boa tarde se meu microfone estiver um pouco baixo vocês me avisam meu computador ele não pega o fone de ouvido então estou tendo que falar um pouco mais alto meu nome é Lucas Eduardo meu companheiro Gabriel Ravani nós somos do IFES da Serra eu faço engenharia de controle de automação e ele faz técnico integrado no ensino médio mecatrônico junto com a orientadora Rosiane e Marcos Romano nós estamos participando com bolsistas do projeto extensão IFES contra a covid-19 o Gabriel agora fala sobre a nossa situação regional na serra antes de começar esse projeto isso tá como o Lucas já apresentou a gente eu vou falar em como estava a situação do covid-19 no início desse ano o ano de 2020 foi um ano muito difícil para o covid foi o ano que essa pandemia explodiu realmente em nível mundial e aqui no Brasil também o Brasil é um dos países que mais foi afetado pela pandemia e eu vou falar aqui alguns dados por exemplo no início em janeiro a gente estava mais ou menos com 25 mortes diárias esse número foi se mantendo estável por volta de 20 até 30 mas o pico mesmo foi em abril que a gente chegou a ter 100 até 110 111 mortes aqui no Espírito Santo esse é o número que eu estou falando e esse número só foi crescendo crescendo e ele começou a cair um pouco em maio e se mantém estável por volta de 10 mortes 5 agora que deu uma caída boa mas só para exemplificar e quantificar o estrago da pandemia mesmo no início e durante esse ano e esse foi um dos principais motivos para a gente fazer o nosso projeto que o Lucas vai dar procedimento agora fora esses motivos além deles porque eles são muito importantes a nossa orientadora Rosiane viu que no IFES tinham impressoras 3D paradas elas estavam paradas tinham chegado há pouco tempo estavam paradas por conta da pandemia e tinha todo mundo saído do IFES não estava sendo utilizado então ela teve a ideia junto com o Arcos de elaborar a impressão de face shields ela pensou por que não elaborar se foi um hospital do lado do IFES que é o Jaime Santos Neves então lá estava tendo muita gente então ela pensou por que a gente não faz foi esse estilo de distribuir e aí ela entrou em contato com outros campos isso e é interessante falar isso porque não foi só uma medida que o IFES da Serra tomou foi uma medida que quase todos os outros campos quiseram solucionar e combater essa pandemia juntos então foi criado um grupo no WhatsApp nesse início era só a Rose e o Marcos os dois estavam idealizando o projeto e só depois que ele virou um projeto de extensão e pesquisa mas no início eram os dois e eles entraram em contato com outros campos e foi criado um grupo no WhatsApp das pessoas engajadas a solucionar esse problema e lá eles conversavam sobre ideias soluções um dava dicas para o outro e mais ou menos quase todos os campos que tinham impressora 3D começaram a fazer essa impressão junto então eles se ajudavam nas impressoras 3D porque é um aparelho novo para a maioria dos professores por exemplo a Rose e o Marcos tinham mexido muito pouco com eles e são aparelhos que dão muitos problemas são muito difíceis no início de lidar com eles então foi dado o suporte todo mundo se ajudou e os campos de Cariacica e alguns do interior por exemplo foram os que mais contribuíram para o campus aqui da Serra começar o projeto o nosso projeto aqui de início depois que o projeto foi lançado e aprovado eu e o Gabriel estamos como bolsistas as nossas primeiras atividades foi aprender a mexer no software para a gente poder desenhar o vestido a gente tinha que entender como era feito esse desenho a gente acabou participando de algumas aulas com o Marcos ele ministrou para a gente sobre como desenhar em 3D utilizando primeiro o Inventor o Inventor ele é um pouquinho pesado nas máquinas então ele funcionava mas ainda um pouco lerdo demorava um pouco para responder logo após o Inventor a gente descobriu o Fusion que é da mesma série do Autodesk só que é mais leve e trabalho em nuvem e aí os projetos foram andando um pouco mais rápido porque a questão de desenhar estava muito mais rápida a questão de enviar para o outro também estava muito mais fácil e como é mais leve na própria máquina como já desenhava já renderizava ali se conseguia enxergar melhor e além de desenhar peças como essas foram mostradas aí no slide o Copinho o Mzinho que era uma máquina também desenhamos algumas engrenagens fomos aprendendo até a nossa primeira atividade de fato que foi desenhar um modelo 3D da Face Shield com nossos moldes das nossas cabeças cada aluno não tem só nós dois bolsistas tem outros alunos também cada um desenhou um referente a sua cabeça e a gente colocou para imprimir e depois dessas impressões a gente viu qual acrescentava um pouquinho mais no que já tinha porque antes da gente fazer essa impressão já tinha moldes que eles imprimiam acabou que um dos nossos Face Shields feitos para os alunos foi o contribuinte para essas garrinhas laterais aqui que antes não havia antes havia umas garrinhas mais finas essas garrinhas laterais ajudaram para segurar o elástico na cabeça o que acabou facilitando só na hora de colocar o elástico e dar mais conforto essa também foi uma das outras outros projetos o Gabriel vai falar para vocês agora sim é interessante falar também que os modelos de Face Shield que a gente fez eles seguiam as normas do Inmetro e da Anvisa eles lançaram uma nota falando sobre tudo que um Face Shield reconhecido tinha que ter então a gente seguiu essas normas e a gente fez esse Face Shield de acordo com a Anvisa mas não só o Face Shield também o Marcos e a Rose tinham feito um projeto de Face Shield e aí como o Lucas disse a gente aprimorou e trouxe novas funcionalidades tipo aquela garrinha que prendia um elástico atrás da cabeça mas a gente também partiu para outras áreas aí mostrando no slide é um projeto de um dispenser de álcool em gel automático que a gente desenvolveu ficava o bico do dispenser ali e onde tem esse círculo era o movimento de um servomotor esse servomotor então tinha um sensor ultrassônico que quando a gente aproximava a mão ele mandava uma informação para o Arduino o Arduino mandava essa informação para o servomotor e ele abaixava a garrinha e pressionava o dispenser do álcool em gel então evitava o contato que era um dos principais motivos da gente criar esse sensor automático por causa da pandemia o contato devia ser evitado essa base a gente confeccionou no inventor que foi o software que a gente aprendeu e além da base a gente tirou todas as medidas do dispenser e a gente fez um circuito elétrico também para como ia ficar a ligação entre o Arduino e o servomotor aí a gente projetou ele para ficar ao ar livre usando pilhas ou a gente também estava pensando na oportunidade de colocar ali uma tomada porque a gente não ia depender de pilhas mas como vários grupos falaram o nosso projeto era contra a pandemia mas a pandemia também atrapalhou a gente a gente teve poucos encontros para discutir isso a gente acabou até imprimindo a base a gente fez o projeto imprimiu a base essa impressão demorou coisa de um dia inteiro para ser feita umas 10, 12 horas a gente estava com o dispenser pronto a gente tinha comprado o servomotor o Arduino só que acabou que não deu tempo da gente fazer mas assim o projeto está todo pronto e talvez em alguma oportunidade futura a gente possa continuar ele isso agora também teve aí tem umas fotos mas eu queria também falar de outro projeto que a gente começou que foi do Abraço Solidário que consistia em uma cortina de plástico o programa do Luciano Huck por exemplo usou essa cortina em algum das apresentações era uma cortina de plástico e ela ia ser instalada no hospital aqui o Jaime uma coordenadora do Jaime entrou em contato com a gente e a gente estava desenvolvendo esse projeto e você podia abraçar o seu familiar o seu amigo enquanto ele poderia estar com covid ou suspeita aí temos algumas fotos como foi os face shields empacotados pode passar o slide Lucas as dificuldades eu falei a pandemia esse projeto do Abraço Solidário também o Jaime depois não deu prosseguimento então a gente teve a ideia mas eles não quiseram pode passar o slide aí está algumas notícias postadas no site do campus tem mais um slide aí a entrega dos face shields foram entregas mais de 2 mil face shields foram que a gente conseguiu confeccionar e é isso acho que acabou o tempo aqui mas você quer falar alguma coisa Lucas para finalizar eu só queria colocar lá dentro que o próprio enfermeiro do campus ele deu um feedback positivo sobre o nosso face shields porque além de para a comunidade externa a gente também produziu para os próprios professores e servidores do campo e a gente inclusive eu vi eu tive o IFES há pouco tempo para uma aula prática eu vi os professores utilizando os próprios face shields que nós imprimimos se dá um pouco de satisfação nós imprimimos eles estão usando aí também está servindo para alguma coisa nós terminamos e são as antigas entregas aí que algumas foram postadas no Instagram do IFES mas também no site do IFES isso bacana meninos muito parabéns parabéns para vocês obrigado nós queremos agradecer ao IFES pela oportunidade de pesquisa e pela bolsa também igualmente parabéns nossa que projeto bonito parabéns por ter contribuído muito para para essa pandemia é a apresentação foi muito esclarecedora eu eu consegui compreender mesmo não sendo da área e eu gostaria de saber de vocês o que que o que qual foi a maior dificuldade além da pandemia em si né da falta do do encontro presencial é qual foi a maior dificuldade nesse projeto quer começar Gabriel bom é para mim por exemplo no projeto face shield a gente não teve aquela dificuldade né porque por mais que a gente não podia se encontrar todo mundo a gente podia revezar né um ia lá imprimia aí fazia escala com o outro é a maior dificuldade que eu senti foi no projeto dispenser mexer com a parte elétrica é programar também ele fazia exatamente o que a gente queria é às vezes não funcionava o circuito a gente só não sabia o que que era e ficava tentando decifrar né então na minha opinião essa foi a parte mais difícil a parte elétrica do dispenser automático pra mim a parte mais difícil foi o o tempo o tempo de impressão porque impressora 13 demora muito tipo assim por mais que a gente fosse lá revezasse ainda era só 10 vestitilos por dia então demorava demorava a gente conseguir cumprir tudo que precisava poder fazer entregas e entregas e também sempre o IFES mesmo que a gente revezasse teve momentos que não deixava os alunos irem teve momentos que a gente passou mais de 3 meses sem poder revezar porque o IFES falava assim não pode vir nada só professor só professor só professor então mesmo que a gente quisesse revezar não tava podendo ir por conta da questão da pandemia pra mim foi o tempo assim de impressão demorava poder imprimir as coisas questão de não poder ir e o que que vocês mais aprenderam com essa experiência na questão da sua formação profissional mesmo de que forma que isso que essa experiência contribuiu pra sua formação acadêmica pra mim começar Lucas sim começa pra mim ter essa questão do contato com impressão 3D com desenho 3D me agregou muito porque até então eu tinha interesse em desenho 3D mas eu não tinha tido a possibilidade de aprender e sim esse projeto me ajudou muito porque inclusive usou um link de um curso de CAD que eu fiz durante duas semanas duas semanas de curso de CAD de usinagem montagem desenho eu só esqueci de pegar o certificado depois mas foi um problema na minha cabeça mas eu fiz o curso e consegui aprender bastante coisa com ele e comigo a mesma coisa eu faço mecatrônica então por exemplo eu tenho matéria de desenho técnico e foi muito bom a gente aprender um novo software de CAD o inventor eu tenho matéria de eletricidade de programação eu tinha que mexer com tudo isso também então tipo foi o projeto perfeito pra minha área sabe todas essas coisas agregaram muito vocês estão conseguindo me ouvir? sim agora sim minha internet ficou instável mas eu ouvi tudo que ele falou uma maravilha que bom que esse projeto agregou de alguma forma ele podia ter sido bem mais trabalhado mas a pandemia trouxe essa oportunidade de aumentar o conhecimento técnico e foi um trabalho muito 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 bonito né pra sociedade parabéns obrigado maravilhoso muito obrigado a gente está seguindo aqui né com a apresentação do trabalho da tarde nessa sala gostaria de chamar a Larissa o André o grupo né o André Valentim e o Vilácio alguém presente? e se possível eu gostaria que o grupo que você apresentar estivesse com as câmeras ligadas pelo menos ok? Oi estão me ouvindo? Ei estamos me vendo agora? agora sim pode compartilhar está dando para ver? não apareceu ainda não está a tela do grupo e agora primeiramente gostaria de dizer boa tarde o nosso tema é atividades de interdisciplinar sobre o covid-19 e utilização do ebook e quiz como ferramenta de ensino quem vai apresentar para vocês sou eu Larissa Rodrigues nosso grupo é formado também pelos residentes André Rayane e Valentim nossa preceptora Anara Perini nosso docente orientador Vilácio Caldara Júnior e eu sou do núcleo de biologia de Santa Tereza da residência pedagógica primeiramente a pandemia do coronavírus ela começou basicamente 11 de março de 2020 aqui no Brasil e com isso houve-se a necessidade de novas demandas principalmente em questão a materiais didáticos aos alunos essa conscientização e esse preparo dos alunos ele foi realizado através da criação de um ebook primeiramente a nossa professora preceptora ela deu a ideia de que criássemos um artigo mas pensando nos alunos nessa transição de em casa e na escola a gente resolveu fazer um ebook um ebook bastante ilustrativo bem didático com letras grandes para que eles pudessem ler também no celular e realizamos isso na escola estadual de ensino fundamental e médio José Pinto Coelho em Santa Tereza quais foram os principais objetivos da nossa intervenção primeiro para facilitar a transmissão do conhecimento através desse ebook informativo e bastante ilustrativo testar os conhecimentos dos alunos também através de um jogo didático sobre o ebook sobre todo o conteúdo que esteve presente no ebook além de abordar também o conteúdo de forma didática com a linguagem coloquial simples e de fácil acesso pelos alunos em relação ao referencial teórico eu trouxe materiais de Silva e Brandão e também de Conceição Mota e Barquil que falam principalmente sobre a importância de trabalhar os assuntos do covid-19 para que os alunos entendam como se prevenir como se dá o contágio da doença como é importante ter outros fatores tanto de prevenção dentro da escola como uns com os outros como evitar aglomerações e dentre outras coisas o jogo didático então ele foi criado como um método para a aprendizagem dos alunos para testar o conhecimento acerca do que eles haviam lido dentro do e-book promover também um estímulo a mais desenvolver o intelectual construir novas descobertas etc em relação ao desenvolvimento houve a criação do e-book com diversos temas dentre eles a pandemia do covid-19 os tipos de vacinas usadas no brasil a importância de cada vacinação desde respeitar os períodos certos para vacinação quais os tipos as atividades pedagógicas não presenciais falando sobre as apnps a importância das apnps o que são apnps instruções tanto para a volta das aulas presenciais quanto os desafios locais em que os alunos poderiam sentar dentro da classe manter o espaçamento entre um aluno e o outro durante as filas na hora da refeição manter sempre a utilização do álcool em gel se possível o aluno ter o próprio álcool em gel apesar de que na escola mesmo que na escola também disponibilize o álcool em gel protocolos de segurança para dentro e fora da escola em relação a esses protocolos teve várias listas com os alunos não só como prevenir como evitar contrair o covid-19 como também várias atividades para eles fazerem dentro de casa como por exemplo exercícios físicos programar agendar suas atividades evitar atrasos como é importante um período de pausa entre as atividades e o sétimo dicas de organização para os estudos e para o cotidiano sendo que também a gente apresentou alguns aplicativos pelos quais os meninos poderiam utilizar para poder fazer o agendamento das suas atividades e manter tudo em dia esse aí é o e-book a gente tem a capa o e-book tinha como principal título o cotidiano e covid-19 a realidade dentro da pandemia a gente tem os quatro nomes aí dos residentes que a gente colocou no início mas a criação do e-book ele foi feita por todos basicamente todos os residentes sendo residentes encarregados pelo jogo didático residentes encarregados pelo conteúdo dentro do e-book e também residentes que ficaram responsáveis por toda a organização pelo design sempre mantendo algo bem colorido bem ilustrativo aqui a gente tem um exemplo também de um quadrinho feito por um dos nossos residentes então em relação ao jogo didático ele foi formado pelo quiz de 10 perguntas e foi criado no google formulários enquanto o e-book ele foi criado no aplicativo canva então aí temos a página do e-book onde está o jogo que fica na página 19 o e-book na verdade o jogo fica na página 20 e 21 e aqui a gente tem a página inicial do jogo que mostra um gif foi até uma prática para chamar a atenção dos alunos foi colocado gifs ao longo do jogo se o aluno acertasse tinha um gif de vitória se o aluno errasse tinha um gif de tente de novo e o quiz era formado por questões de escolher verdadeiro ou falso e de múltipla escolha em relação aos resultados tiveram 213 participações dentro do jogo as respostas corretas foram em 70% dos casos com exceção da questão 8 que abordou em questão as dicas de organização e entendeu-se que 59,6% desses alunos eles não respeitavam aí um período pré-descanso e a questão 1 houve aí uma confusão de conceitos porque a questão 1 ela abordava a terminologia covid-19 e dava quatro opções que se referia a doença que era a opção correta 71,8% acertaram mas ainda houve 19,7% que errou que disse que era relacionado ao vírus 4,2% que era relacionado à pandemia e 4,2% relacionado ao grupo viral em relação às conclusões foi possível notar que esse linguajar acessível o design ilustrativo o jogo foi excelente para atrair o foco dos alunos nossa preceptora deu um resultado super positivo ferramentas como o Canva o Google formulário eles estão aí para a gente criar materiais pedagógicos que auxiliem no ensino que potencializem a aprendizagem dos alunos a abordagem do e-book se mostrou eficiente para a assimilação de todos os conceitos para todas as informações que a gente queria trazer aos alunos principalmente em relação a cuidados tanto dentro da escola quanto fora da escola e cuidados contra o covid-19 também para encerrar eu gostaria de trazer uma frase de Paulo Freire em que cita que ensinar não é transferir conhecimento mas criar possibilidades para sua produção ou a sua construção quem ensina aprende ou ensinar e quem aprende ensina ou aprender queria agradecer a escola José Pinto Coelho a nossa preceptora ao nosso docente orientador a secretaria de educação do Espírito Santo ao IFES Campos Santa Tereza e a coordenação de perfeiçoamento pessoal de nível superior RACAPS muito obrigada parabéns Aris parabéns parabéns ao grupo trabalhando lindo vou abrir com carinho e fazer suas considerações parabéns ao grupo de pesquisa muito muito boa sua apresentação muito esclarecedora parabéns pelo pelo objetivo do trabalho e pelo jeito vocês conseguiram atingir muito bem aos objetivos as conclusões estavam respondendo muito bem todos os objetivos que foram você falou sobre facilitar essa transmissão dos conhecimentos em relação ao COVID testar o conhecimento e abordar o conteúdo de forma acessível acho que vocês atingiram esses objetivos propostos pelo projeto muito bom teve um número bom de 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 pessoas atingidas por esse por esse por esses objetivos e e me chamou atenção o fato de vocês usarem a gamificação né o método didático mais chamativos para a idade né e eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso de onde surgiu essa ideia e o porquê porque primeiramente a nossa preceptora ela propôs um artigo só que quando foi pensado que os alunos eles estão com essa estavam naquele período na transição de ficar um período em casa e ir um período para a escola ficava meio complexo de um aluno entender um artigo científico de casa a professora provavelmente não teria conseguiria dar todo o suporte que cada aluno precisaria para aprender então aí surgiu a ideia do ebook com uma linguagem acessível uma linguagem simples e os alunos conseguiriam ler e de forma autodidata eles conseguiriam compreender aquilo que eles leram e também aplicar isso no jogo didático 70% de respostas corretas é um número muito grande e mostrou uma eficiência incrível se pensando que os alunos eles estavam já um bom tempo dentro da pandemia inseridos e também com os problemas de não estar indo para a escola aí voltar para a escola aí ter que se acostumar com essa nova rotina com o distanciamento com as máscaras então trazer todas as informações que a gente trouxe foi de suma importância e esse material ele foi divulgado para todos os anos na escola assim de sexto até ensino médio então todos os alunos aí tinham o acesso ao documento muito bom e como que foi a aceitação da escola foi fácil deles aderirem à proposta sim foi foi bastante fácil a preceptora ela deu resultados extremamente positivos os alunos gostaram muito até porque o ebook ele é todo muito bem ilustrado foi construído dentro do aplicativo Canva então foi muito bom tá e de que forma você acha que isso que essa experiência te ajudou na sua formação tanto para você quanto para todo o grupo de pesquisa foi novamente a questão da experiência mesmo que a distância a criação de materiais para os alunos era o que conectou a gente com eles porque a gente não a gente mal viu eles por algumas ligações de vídeo que a nossa preceptora conseguiu fazer então era a nossa forma de conseguir conectar se conectar com eles isso foi muito importante porque foi tão difícil a pandemia ainda está sendo difícil a questão de estar longe e agora finalmente a gente vai poder ter o trabalho presencial então o o ebook ele trouxe ele envolveu o esforço de todo mundo e trouxe essa nossa vontade de estar junto com eles e isso se ilustrou muito bem dentro do ebook tanto que você vê a forma como a gente escreveu como todo mundo ficou animado para construir e foi um trabalho em grupo maravilhoso parabéns pelo trabalho parabéns pelo significado do trabalho também e por terem atingido todos os objetivos parabéns ao grupo de pesquisa tá bom muito obrigada agradecimento aos grupos que apresentaram os trabalhos estavam ótimos excelentes as considerações da linha também tenho certeza que bateu bem bem lá no fundinho daquela vontade de ser o pesquisador que vocês vão ser eu gostaria de pedir que vocês abrissem a câmera para a gente tirar um print porque nessa era digital para encerrar nossa sala Amigo cheguei na hora da foto que sacanagem que noça pessoal rapidinho antes de encerrar a sala eu não podia deixar de passar aqui e agradecer a você por conduzir os trabalhos aqui dentro dessa sala e também aos avaliadores que tiveram disponibilidade de ficar aqui testando conhecimento dos nossos alunos experimentos foram feitos dos PIBID dos trabalhos de extensão e de pesquisa também então obrigado mesmo porque no conjunto dessas ações é que faz com que a jornada da integração se torne o melhor evento cada dia mais um evento mais bonito mais bacana e completo tá bom então na condição de presidente desse evento eu quero agradecer pessoalmente vocês aqui para poder vocês contribuíram fortemente para o evento ser um sucesso obrigado mesmo agora sim pode tirar foto eu vou estar aí nessa foto aí vamos lá todo mundo sorrindo mexendo no cabelo vamos lá vamos começar mais um foi muito obrigado pessoal a todos aqui presentes certo vamos encerrar a sala tchauzinho para vocês e vamos continuar na luta isso hoje ainda tem mais a palestra de linguística letras e artes daqui a pouco vai abrir a palestra tem mais ações de pós-graduação que vai ter alguns trabalhos algumas apresentações e amanhã tem mais jornada também então não cabe hoje não pessoal vamos participar de todos os eventos que tiver disponível tá bom tchau 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 gente tchau